Eu não quero guerra, eu não quero luto A minha bandeira é branca, eu só quero a paz Para derrotar o mal, para construir o bem Dizer não pro egoísmo e ajudar sempre alguém Quero dar carinho para construir o amor Quero deixar os espinhos e abraçar sempre as flores Levantar a mão pro céu e agradecer ao nosso Senhor Pela coragem que nos dá, nos ensinou a dar valor Ele é o rei dos reis, ele é o rei do amor Ele é o rei dos reis, ele é o rei do amor Ele é o rei dos reis, ele é o rei do amor Eu não quero guerra, eu não quero luto A minha bandeira é branca, eu só quero a paz Para derrotar o mal, para construir o bem Dizer não pro egoísmo e ajudar sempre alguém Quero dar carinho para construir o amor Quero deixar os espinhos e abraçar sempre as flores Levantar a mão pro céu e agradecer ao nosso Senhor Pela coragem que nos dá, nos ensinou a dar valor Ele é o rei dos reis, ele é o rei do amor Ele é o rei dos reis, ele é o rei do amor Ele é o rei dos reis, ele é o rei do amor Ele é o rei dos reis, ele é o rei do amor 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 Obrigado.